E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de AllStatuaDefense no canal. É, galerinha, AllStatuaDefense. E hoje eu vou estar trazendo aqui como vocês evoluírem rapidamente seus tapés e conseguir multi-stardust, simplesmente conseguir multi-stardust, conseguir os melhores sete estal, os melhores sete estrelas aí. E também muitas dicas importantes pra vocês aqui neste vídeo. Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Vamos chegar a 80k rapidão, depois vem 90, 100, vamos bater a meta aí de likes. A meta desse vídeo é simplesmente 50 likes. Agora, cada vídeo que eu estou trazendo aí pra vocês de AllStatuaDefense, eu vou pedir uma meta de likes pra me trazer mais vídeo pra vocês. Se bater 50 likes neste vídeo, eu vou trazer o vídeo de como pegar as melhores orbs aqui do jogo, pegar todas as orbs aqui facilmente. Vou estar ajudando vocês também aqui no vídeo. Então já vamos deixar o like, beleza? Gente, pra evoluir seus tapés, conseguir level rapidamente, já estou level 64, é, galerinha. E vocês sabem que sempre todo em 140 horas muda de, é, de, é, aumenta mais ties, já libera mais levias, beleza? Tá até o ano 30, agora vai até o 40, beleza? E aí no 40 vocês vão conseguir muito Stardust, muitas gemas e aí vai sucessivamente, beleza? Muito rápido. Gente, a primeira dica que eu dou pra vocês, missões diárias. Por que eu digo missões diárias? Aqui diz, Kill 230 Witch Ultra Goku, só consegui matar 231. Mate 200 inimigos com unidade categoria em linhagem lendária. Aqui alcance até onde é no modo 40 infinito, beleza? Só preciso chegar no modo 40 infinito e já consigo fazer essa missão. Aqui eu vou no Infinity Mode, tô aqui com esse aqui, esse personagem é muito bom, que é o, que é a Ivankov, né, Blobriard, e eu uso sempre o GS2Click, eu já trouxe várias dicas pra vocês como deixar a FK, mas pra quem não tem tempo, faz as missões diárias aqui, você vai conseguir praticamente 4 a 5 levels por diariamente aqui, missões, beleza? E também, eu queria, e outra dica importante, gente, vocês fazeram muito Ticket, eu vou clicar no inventário e vou clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, esse aqui é o deck que eu uso, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o verde mergulho, eu vou desequipar, vamos colocar a Ivankov, porque eu só faço esses, quer dizer, Blobriard, pronto. Coloquei aqui, já vamos colocar, tenho vários personagens aí que eu posso estar equipando, e eu já trouxe várias dicas também de qual os melhores decks, e aí vai sucessivamente, beleza? Eu vou simplesmente no mundo 1, aí eu fazendo o Ticket, vai evoluir level. Clica aqui no inventário, ó, só fazer o Ticket de 1,75+, pra conseguir aí o XP, beleza? Aí outra dica, Rages, as Rages, as Rages, as Rides, a Rides, né? Aí vocês fazem rapidamente. Então, é simples, se vocês são fracos no jogo, vai no meu Discord, no meu Instagram, no meu Facebook e pede ajuda aí que eu vou estar ajudando vocês. Lembrando pra galerinha, só posso simplesmente ajudar a noite, de dia, eu não posso, porque tem muitas coisas. Então, se vocês quiserem ajuda aí no jogo pra estar fazendo uma raid, ah, eu quero fazer a raid do Tanjiro, quero fazer a raid do Kiro, do Quirito, quero fazer a raid do Kuler, Ah, eu vou fazer, beleza? Então é simples, é só a noite, mas tem que mandar mensagem aí via Discord, Instagram, Twitter. Aí eu tenho, ah, mas eu preciso fazer a raid do Pai, do Pai, né? Do personagem, do Nagato, né? Sete estrelas. É muito difícil, gente. Essa raid eu acho que é a mais impossível do mundo. Ah, vamos fazer aqui do Marinha Legere, é muito bom. Só preciso um do Anjo 2, um do 2 do Anjo 2. Aí eu pulo pra cá, Anjo V, beleza? Clica aqui, veja se o Anjo tá aqui, vamos lá. Não tá, mago, agente, demon e eu, porque dinheiro eu tenho, ó, tem um 6, 100 mil, tem um 6, 12 e 2.214. É muito simples pra você fazer, ah, porque o raid, ó o tanto de sete estrelas aqui que eu tenho aqui, galerinha, ó. Se eu clico aqui, raridade, pode evoluir, ok. Ó, sete estrelas eu tenho aqui do, é, do Gojo, tem aqui do Terri, Xi, Maria, tem um vários personagens aqui, é, do Ray Queens, tem um também do Yamamoto, tem um do Luffy, tem um aqui do, ó, ó, tá vendo aqui, o Aise, tem um aí, tem um Aise também, pra, pra quem não sabe, pra fazer Goutlet, então, Goutlet também, muitos, várias e várias maneiras mesmo. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos, já, o Estatua e a Defensa, eu vou estar trazendo, ah, gente, falaram em código, só tem um código que tá funcionando, muita gente, ah, Max, de novo, esse código, como você coloca no, é, no, nos comentários aí, é, nos comentários, não, no título do vídeo que tem novo código. Sim, gente, vai vir novo código no dia da atualização de Natal, vai vir uma atualização de Natal, que vai mudar simplesmente a plataforma inteira, o Natal está chegando aí, vai mudar a plataforma inteira, que vocês vão ficar, é, Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, e é isso, vai sucessivamente, né. Então, vai vir novos personagens de Natal, vai vir um evento de Natal, muitas coisas incríveis, porque, nesse canal, a gente vai trazer muitos vídeos ao longo das, é, dos spoilers que vai trazendo, né, vai trazer muitos spoilers aí. Outra dica, gente, Infinite Mode, Infinite Mode Extreme, você coloca aí os personagens, ah, eu não tenho esse personagem aqui, quer ver, ó, um personagem muito bom, esse aqui, ó, o Kid Buu, que é o Mad Buu, ele dá 5 bilhões de vida na sua torre, Então, 5 bilhões de vida na sua torre, e aí, vem as Orbs, vocês, coloca os 5 personagens, aqui tem 4, 1, 2, 3, 4, e 5, 5 Orbs aqui. Aqui, ó, propriedade, só 30, gente, mas tem vários, é, várias Orbs, aí, ó, as Orbs que eu usei, posso colocar aqui, aí, ó, tá vendo, ó, todo tipo de Orbs. Então, é, o Aizen, muitas coisas incríveis. Se, como eu disse pra vocês, se vocês querem que eu traga mais vídeo, falando sobre como pegar as Orbs, as Orbs do primeiro mundo, porque não tem terceiro mundo mais, é, vocês comentam também nos comentários. Gente, é fácil. Adventure, que é, no caso, é, Raid, Mundo 1, Mundo 1, pra mim, eu acho que é mais completo, porque tem muitas coisas incríveis. Mas, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo muita Raid, aí, do pai, do Pei, é, porque eu tô perdendo muito do Paim pra fazer o Nagato 7 Estrelas. E, aí, isso vai conseguindo evoluir. Então, eu já tô level 64, galera, level 64, isso é exclusivamente, eu posso pegar até aqui, mas eles vão liberado em, praticamente, aqui, falta 94, 93 horas, aí, 93, ó, libera mais 10, aí, depois, 140, ó, 140 horas, vem, libera mais 10, que aí, vem a Cápsula Fantasma, que, no caso, ó, pra vocês verem aqui, ó, ó, tá vendo? Emotes, montarias, aqui tem as skins, aqui tem, ó, as skins, vamos lá, vamos lá, xMitero X Sumo, ok, pronto, já equipou, que aí, xMitero X Sumo, e aí, já vai equipando os personagens, aí, você coloca aqui, e eu vou virar, tipo, o Gojo, beleza? Então, galera, eu vou passar o código pra vocês, o único código que tá funcionando, muita gente reclama por causa disso, ah, Max, você coloca muito código, é, coloca o código novo, mas não é, mas é sim, gente, Neostar Pass 69, porque assim que, que, ele lança uma nova atualização, expira o código. Então, Neostar Pass, você vai ganhar 150 Stardust, muita gente diz, ah, Max, o jogo atualizou, mas, isso não veio de nada, né, porque não ajudou em nada. Então, Neostar Pass 69, eu tô com muito, é, é, Stardust, estou com muitas gemas, estou com os melhores personagens, estou. Mas, como eu digo, a gente consegue fazer isso, é só vocês querem, beleza? Então, aqui, eu faço os três tickets, aqui, rapidão, consigo muito levels, evoluo pros personagens que eu quero, aqui tem muitos personagens, gente, que eu falto ainda, tá vendo, ó? E aí, tem muitos P, isso aqui, ó, tá, tá de cadeado, isso aqui tá de cadeado, e aí, vai facilmente, ó, ó, tá vendo? E aí, vai, ó, cadê? Olha o tanto desse estilo aqui, ó, 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 tá vendo? E aqui, alimentação, alimentação, isso aqui, ó, um, dois, três, dez, aí você diz isso aqui, porque o Julius, rei dos feiticeiros, porque aqui, gente, ó, eu acho que eu já tenho aí, o Julius King of Swords, porque tá em português, mas tem muitos personagens aqui, deixa eu só colocar aqui, porque vai, não, deixa eu ver, opa, opa, cadê? Pronto, vai, filhão, aí, não vai, mas é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e valeu!